E o palco, pé esquerdo pra fazer essa bola chegar na área, o desvio, a defesa, olha o rebote, Jonathan duas vezes, Vinícius Júnior! Vinícius Júnior! Primeiro o Henrique Dourado, o rebote, vem o Diego, Jonathan, a bola fica, leia para o Flamengo! A defesa, PC, não ajudou o Jonathan, e ficou ali esperando, Vinícius Júnior, bola sobrou, ele... O Ribeiro recebe na entrada da grande área, consegue o cruzamento para o Vinícius, GOOOOOOOL! Everton Ribeiro cruza... Ou não, nenhuma dúvida, não há nenhum impedimento, e será que Everton Ribeiro também? Ele toca de neve, ele rapa na bola, vamos ver o que a fúmula vai dar, cruzamento do Everton, Vinícius! O Flamengo... Sabem de quem? Vinícius Júnior é o nome da emoção Jogada começa com ele, continua com ele O pai votar mais um pássaro de espetáculo O pai votou primeiro, que golou, rodinha do Vinícius Ele só teve o trabalho de tocar pro fundo da base Sete minutos e meio no segundo tempo Segundo do Vinícius Espaço, pé esquerdo, fez o levantamento Olha o Vinícius Júnior GOOOOOOOL Vibar faz o ruro, torcedor, o robroneiro Tem o general Olha o jogo, ele vem, as costas do Douglas Não deu ali pro Bruno Vinícius Júnior vai chegando pelo outro lado Apaga pra ele, condição legal, Vinícius Júnior já tirou do goleiro Já tirou do goleiro GOOOOOOOL GOOOOOOOL Música De nada, não tem a jogada pra você Passa pelo Vinícius Volta na entrada da Grande Ária Música A CIDADE NOVA É o Felipe Vinicius Júnior O que você quer? Olha o bom passe, na velocidade Vinícius Júnior Vinícius Júnior faz o segundo do Flamengo Luta, 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 luta